Se for magrinha eu gosto muito, tá ligado? Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca fundo, ela já aguenta pau Pera tentação, falavinha safada, a gordinha eu nem tô Pera tentação, papirã safada, naquele pique não só há movimento Mano, não tô aqui, hoje tá tocando, hoje arrebenta a batida cá dentro